No estado de Goiás, a Prefeitura de Montevideo anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever de 23 de dezembro de 2022 a 23 de janeiro de 2023, pelo site Tami Concursos. O prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.